Eu creio que só com o Chega é que não há grande conversa a manter. Da esquerda à direita, é isso? Acho que com a sensação do Chega é com quem não há, digamos, muito a falar. Cagufa! Um dos problemas deste diálogo é que tem muitas vezes sido perturbado por mentiras. Comprometeram-se as duas? Com um! O governo pôs-se a jeito, cometeu erros. Agora, se me disseres que afinal já não gostas dela... Sem especular sobre um caso concreto, as situações dependerão sempre de caso para caso. É lá! Camaradas, os nossos amigos socialistas são hoje amigos nos dias vitoriosos. No nosso país, a França, inventámos um novo emblema. A rosa na mão. A rosa do punho. É um emblema dos socialistas e é um emblema que, por caso, parece muito com o voto próprio emblema. Viva a revolução socialista! Viva! Viva! Viva a classe trabalhadora! Viva! Abaixe o capitalismo! Abaixe o capitalismo! Abaixe o capitalismo! Tua mãe não quer que eu case contigo! Tua mãe não quer que eu case contigo! Queremos também, melhor, democracia. Onde a liberdade não seja esvaziada pela pobreza, pela ignorância, pela dependência ou pela corrupção. Vai! 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 O medalhador vai para o bloco de esquerda. Pode aparecer. Pode aparecer. Continuem a fazer coisas destas que ainda vamos ter o Chega com maioria absoluta. Pode aparecer. Ainda vamos ter o Chega com maioria absoluta. É esta alternância dos partidos, umas vezes no poder, outras vezes na oposição, que caracteriza fundamentalmente as sociedades que aceitam o modelo da democracia ocidental. Não pode haver democracia com o povo tão mal-educado, pois se nós vamos para uma sala, não podemos falar, não podemos ouvir. Bom, nós somos mal-educados porque nunca aprendemos a ser bem-educados, sabe? Pouco tempo antes. Que pito a alguém que disse que a prostituição é o direito, que a prostituição é o direito. É a maior vergonha que eu tenho assistido na minha vida. É a maior vergonha. A maior vergonha que eu tenho visto na minha vida. Pior que o fascismo. Pior que o fascismo, muito pior. Eu acho que eu vou descalar imediatamente. Pode-se ver. Pode-se ver. Eu creio que só com o Chega é que não há grande conversa. Ele nega, ele nega ao resto do país, a todos os portugueses. E ainda vamos ter o Chega com maioria absoluta. É lá! É lá!